Bom galera do Corte de Música estamos de volta e agora nós vamos fazer a parte final da Double Neck. Nós vamos regular o violão, a parte do violão e a parte da guitarra, sendo que a regulagem da guitarra vai ser com a ponte Floyd Rose, a ponte com micro afinação. Então nós vamos começar aqui pelo violão. Então o que nós vamos precisar fazer aqui? As cordas estão altas por causa dessa peça aqui que está muito alta. Eu prefiro não trabalhar com a inclinação dos braços aqui colocando um calçozinho de baixo, porque os braços são parafusados, eles são botão. Então eu vou levantar aqui para você ver, os parafusos aqui atrás, eles são parafusados. Eu poderia muito bem colocar um calçozinho, dar uma inclinada no braço, mas como é Double Neck, se eu fizer isso vai gerar uma visão, vai ficar desproporcional. Um fica um pouco inclinado, o outro fica reto, fica feio. Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui as cordas no violão através dessa pecinha aqui. E essa peça aqui eu posso estar usando, essa lixinha aqui, por quê? Veja bem o que acontece. Essa peça está entrando aqui, mas ela está entrando aqui agarrando. Ela tem que entrar aqui justa, ela não pode ficar muito solta não, ela tem que entrar justa. Mas olha, ela tem que entrar justa, mas ela tem que entrar, certo? Ela está agarrando aqui nas extremidades, está vendo? Então nós vamos pegar uma lixinha dessa aqui, olha. A gente passa a lixa aqui, na extremidade aqui. É bom a gente fazer esse movimento aqui, olha. Está vendo? Olha. Por quê? Porque essa parte aqui é arredondada. Se a gente fizer assim, ela vai ficar quadrada e fica sem acabamento. E aqui eu não estou querendo desgastar muito, eu só estou querendo fazer com que ela passe ali. E pelo que eu estou vendo aqui, ela está agarrando nas extremidades, olha. Já está começando a, olha, está vendo? Já está começando a ficar mais tranquilo, olha. Já está começando a tranquilizar aqui, olha. Aqui já está começando, está vendo? Mas eu vejo que ela também está agarrando um pouquinho, olha, aqui, olha. Está vendo? Já não está agarrando como antes aqui, olha. Aqui já não agarra mais, olha. Aqui ela veio e foi na boa, olha. Já não está agarrando. Só que o que acontece aqui também, é que nós temos... A escala, ela pode não estar tão reta. Então o que a gente precisa fazer? Aqui agora a gente vai precisar colocar as cordas, para ver a altura que a gente vai estar trabalhando. Então eu vou colocar aqui um encordoamento. Eu vou colocar um encordoamento de guitarra, que foi o que o Farofa preferiu colocar. Eu vou colocar um encordoamento 010 de guitarra. Com esse encordoamento aqui, a gente... Com esse encordoamento aqui, a gente vai ver a altura que estão as cordas. Colocando pino por pino. E aí a gente vê a altura que estão as cordas. Essa é a finalização dessa guitarra da Bonek. Essa linda guitarra, né? Opa! Está pulando aqui. Então vamos lá, gente. Olha, aqui a gente já vai começar a colocar as cordas. Mas a gente vai fazer o seguinte. Quando a gente coloca as cordas num instrumento desse aqui, a gente não precisa usar a corda toda. É muita corda para enrolar. E uma situação que acontece é que quando você enrola muito a corda, ela começa a trepar uma em cima da outra. E aí, quando você vê que o teu instrumento está desafinando muito, é porque quando você está tocando, ele vai deslizando. Então o certo é a gente fazer o quê? Olha, na corda mais grossa, você dá de dois a três dedos só. Bota dois dedos, não precisa muito não. E você corta ela, olha. Ela não vai ficar tão grande, está vendo? E aí aqui você vem, você dá uma rodadinha aqui e vai travando. Essa aqui, como é uma da Bonek, do lado de cá você consegue colocar. Do lado de lá já não coloca muito. Você tem que ir na mão mesmo. Demora um pouco mais. Porque ela já tem uma certa complicaçãozinha para colocar as cordas. Olha a altura que estão essas cordas. Então o que eu vou fazer? Eu não vou colocar todas as cordas agora. Eu vou colocar só a primeira e a última corda. Porque é com base nelas que eu vou verificar a altura das cordas aqui e vou baixar as cordas. Com base nisso aqui. Aqui também a gente tem uma certa, deixa eu ver aqui, a torção do braço. Então tá. Então aqui eu vou cortar também um pedaço. Eu não quero corda muito grande aqui não. Tá? Olha, eu cortei um pedaço aqui, eu já botei quatro dedos porque é uma corda mais fina. É a primeira. Tá? Então aqui eu faço isso aqui, ó. Coloco a corda aqui. E eu venho rodando as cordas uma embaixo da outra para casar uma embaixo da outra aqui na tarraxa certinho. Por quê? Porque no momento em que você vier esticando a corda, ela não trepando uma em cima da outra, ela ficar bem esticadinha, ela vai ceder menos. Ela cedendo menos, o instrumento desafina menos. O segredo para o instrumento não desafinar, um dos segredos, é você fazer isso. É claro que às vezes a tarraxa não tem qualidade. Por não ter qualidade, você vai ter uma tarraxa desafinando. Mas nesse caso aqui, olha, olha o que a gente está fazendo. Eu estou botando uma corda embaixo da outra certinho, gente. Está vendo? Vamos lá. As cordas estão muito altas. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar um lápis. Eu vou riscar aqui, olha, para eu saber a altura que ela está. Vou riscar aqui no cavalete. Olha lá. Olha, estou riscando aqui. Está vendo? Estou riscando aqui o cavalete. Eu não posso baixar tanto, tá, gente? Existe um limite para qualquer instrumento. E cada instrumento se junta a retabilidade do seu braço. Então se eu tenho um instrumento que tem uma boa retabilidade, eu vou poder baixar. Mas existe um limite. Tudo tem o seu limite. Não adianta a gente querer ter uma boa tocabilidade em uma corda muito baixa. Vai trastejar, vai pegar, vai vibrar. As cordas, elas vibram. Então como elas vibram, você tocou aqui, ela está vibrando aqui na frente. Se estiver muito baixa, ela vai vibrar em cima do traste. Aí você acha, ah, pô, mas as minhas cordas, eu quero elas bem baixinhas. Eu não sei o que você quer, mas existem coisas que não tem como. Existe aquela coisa do raio da escala que favorece. Quando o raio da escala é maior, tipo 16 e 20, dá para você botar as cordas mais baixas, mas tem o seu limite. Tudo tem o seu limite. Então aqui, olha, pelo que estamos vendo aqui, porque as cordas, você tem que analisar a corda com relação ao traste e não com relação à escala. Se você olhar com relação à escala, você vai achar que está alto. Mas quando você olha em relação ao traste, existem peças para medir a altura e tudo, sabe? Vou pegar mais aqui na beirada. Olha, está dando aqui 5 milímetros de altura as cordas. Elas estão dando 5 milímetros de altura. Chega a dar 7,5. Eu vou ter que diminuir isso aqui bastante para ela dar uma alturazinha boa. Eu quero que ela dê uma altura boa. Então eu vou soltar aqui de novo. Vou soltar a sexta aqui. Vou soltar a primeira. E vou arrancar isso aqui de honor. Vou tirar isso aqui fora de novo. Vou tirar aqui o rastilho. Tirei o rastilho fora. Então tá. Pela profundidade que tem aqui, pela altura das cordas, eu vou dar uma apertada aqui para a gente ver mais um. Por aqui a gente vê que está encostando. Está vendo? Qual a altura que eu vou precisar aqui para que as cordas fiquem em uma altura boa? Vou botar o rastilho aqui assim. Deixa eu ver aqui. Exatamente isso aqui. Vou precisar que o rastilho fique na altura aqui acima. Ele está dando 5, porque ele fique com 3. Tirando esse risco aqui todo do rastilho, o risco que eu fiz, olha, eu fiz o risco na base. Não sei se vai dar para vocês virem aqui não. Mas não tem problema. A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos tirar, desgastar isso. E depois que a gente desgastar, existe uma outra situação que a gente vai precisar fazer. Então, essa outra situação é o nivelamento do rastilho por baixo. Porque se o rastilho não estiver muito bem nivelado, o que vai acontecer? Se ele não estiver nivelado, vai falhar o som ali. Então, vamos ver aqui a altura que vai ficar. Estou começando a diminuir o rastilho. Eu vou chegar perto do risco que eu fiz e vou deixar um milímetro antes de chegar no risco. para que eu possa manter o cuidado de não passar dos limites. Mesmo que eu tenha feito a medida. Mesmo que eu tenha feito a medida. E tenha visto que a medida que eu vou precisar ser essa, eu vou ter o cuidado para que eu não venha a errar. Aumentar a velocidade. Ele vai um pouco mais rápido. Como é uma peça abrasiva. É muita poeira. Vamos desligar aqui um pouquinho. Minha mão ficou meio branca, mas não tem problema. Aí, o que a gente vai fazer agora, gente? Olha só. Eu vou pegar aquela lixinha, né? Essa lixinha aqui, eu tenho que nivelar. Isso aqui está tudo torto, está tudo ondulado. Então, eu pego uma lixa numa base reta e começo a lixar. Mas eu tenho que analisar aqui para ver se ele está retinho. Então, na linha reta aqui, está começando a nivelar. E ele tem que estar retinho aqui assim. Ele não pode ficar assim para o lado, não. Olha, ele tem que ficar retinho. Sabe? Para ele casar em cima do captador. Porque tem um captador ali. E esse captador, ele vai precisar estar retinho em cima dele. Eu fico feliz em estar fazendo esse instrumento, porque ele vai ser usado na banda Union Jack. Que é a banda que a gente toca, né? Eu, Farofa, Marcelo Kozlovski e Ricardo Rocha. Então, a gente tem um trabalho muito legal. A gente tem um trabalho de cover dos Beatles. E temos um trabalho de rock clássico, né? Junto com o trabalho que nós temos, a gente toca um repertório de Beatles. E outro repertório, a gente parte para o rock clássico 70 e 80. Então, para mim, é uma felicidade muito grande estar fazendo esse trabalho aqui para o Farofa, sabendo que a gente vai estar trabalhando junto com esse instrumento. É muito legal. Muito legal mesmo. Bom, vamos ver como é que está aqui a altura. Deixa eu tirar um pouquinho dessa poeira aqui. Vamos ver como é que vai ficar aqui a altura. Deixa essa coisa empoeirada para lá. E vamos ver aqui como é que vai ficar. Vamos lá. Opa, deixa eu tirar aqui. Vamos ver aqui a altura. Se não ficar legal, a gente cai mais um pouquinho, não é verdade? Opa! Foi na veia. Foi na veia, gente. Na veia mesmo. Aqui não dá. Aqui é na mão. Aqui é na marra. A desvantagem, assim, que, né, vamos olhar os prós e os contras, né? Assim, o a favor eu tenho de que você tocando uma guitarra dessa num show, se você precisar de um violão ou de uma guitarra, você tem os dois em um instrumento só. Então, você pode fazer várias músicas, né, e mudar na hora, caso seja necessário. E o contra é na hora que você tem que colocar as cordas, gente. Nossa, é uma dificuldade muito grande, tá? Limpar aqui que ela estava limpinha, né? Vamos manter ela limpinha. Olha o pincelzinho ali, milagroso. Bom, aqui a gente está cortando as cordas. Vamos ver aqui. A gente está cortando as cordas, ó. Dois dedos, cortou. E colocou. Né? Dois dedos, cortou e colocou. Começando a sair o som do bichinho. Vamos continuando. Ó, mediu, dois dedos, cortou. Tá? Não precisa de muita corda aqui na beirada, não. Tá vendo? Não precisa mesmo. Corda uma embaixo da outra. Para isso acontecer e não acumular, é necessário que você corte a corda em dois dedinhos. Quando você colocar, vai ficar um embaixo da outra, certinho ali na tarraxa. Ficou um embaixo da outra, você não vai ter problema de oscilação, de afinação. Você pode até ter algum problema, mas vai ser o mínimo, tá? A terceira eu boto um pouquinhozinho a mais, porque como ela é mais fina, né? Olha, como ela é mais fina. Ó, enrolo ela aqui, uma embaixo da outra, certinho. Que aí a gente não vai ter problema, tá? Aqui, infelizmente, eu vou ter que colocar as cordas desse jeito. O que foi? Beleza, agora vamos colocar aqui mais essa corda, né? Corta aqui um pouquinho maior também, porque como é uma corda fina, ela desliza um pouco mais, tá? Então é importante você cortar ela um pouquinho, um pouquinho maior e colocá-la. O triste aqui é ter que rodar isso tudo aqui, ó. Um quilômetro de corda pra rodar. Bom, gente, aqui, ó, nós já temos as cordas, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, pegar um afinadorzinho, aqui no celular mesmo, a gente já pega um afinador, né? Eu tenho um afinadorzinho aqui no celular, e eu coloco o afinador aqui, ó. E aí E aí E aí E aí Amém. Bom, aqui a gente está olhando a altura das cordas, né? Está começando a sair. Só que a gente tem que olhar assim, olha, é que a gente vai saber se o braço está com retabilidade. E esse aqui, a gente está vendo uma certa convexidade na escala. Então nós vamos arrancar aqui, olha, para ver como é o rod dele, o tensor, né? Beleza. Aí a gente tira aqui o truss rod e vê como é que é o sistema aqui. Pega uma chavinha aqui para fazer a regulagem, né? Vamos ver se é essa chave aqui, olha. Existem tensores, eu acho que eu já falei isso com vocês. Existem tensores que eles são dupla, dupla, ação dupla, tá? Ação dupla. Então esses tensores, às vezes você roda ele para um lado, achando que ele vai fazer o efeito, ele vai fazer o efeito completamente ao inverso, né? Então vamos ver aqui, olha, que não é o caso desse. Esse aqui está funcionando normalmente para o lado que eu estou rodando. Mas às vezes você vê uma certa convexidade no tensor, aí você acha que o tensor está fora, que você puxou, ficou pior ainda, não. Na verdade ele é ação dupla, então você tem que rodar para o outro lado. Olha, ele já está começando a ficar, na verdade ele já pegou uma retabilidade muito boa, não vai nem mexer mais. Já estamos com o tensor, tá? Vamos colocar de volta a capinha do tensor, vamos botar de volta aqui a capinha do truss, do rod, né? Não apertar muito, tá gente? Essas coisas assim, capinha, essas coisas, não precisa apertar muito não. O parafuso chegou lá embaixo, você para para ter vida longa, senão fica uma coisa muito... Apertar muito, fica, estraga, quebra a capinha, racha, ó, chegou lá embaixo, ó, soltou. Volta a corda para o lugar aqui, volta a corda para o lugar. Agora nós temos... Aqui nós temos um violão... Aqui está pegando, as cordas estão pegando e estão pegando bem, pegando bem, bem mesmo. Isso quer dizer que... Isso quer dizer que... Esse daqui ficou muito baixo com relação a esse aqui. Então quando isso acontece, sabe o que a gente tem que fazer? Ficou muito baixo porque na hora que eu regulei o tensor, o braço ele estava assim, então quando ele ficou assim ele subiu, né? E eu não poderia regular o tensor antes de regular isso daqui, porque não tem como você botar o tensor antes. Então, deixa eu só ver aqui o motivo por que esse aqui está um pouco alto aqui. Vamos substituir os lados para ver se funciona. Se não funcionar, a gente pega uma outra pecinha e coloca no lugar que são coisas que naturalmente podem acontecer, certo? Então vamos lá. Sem estresse, faz parte da vida de um luteiro. Vamos arrancar isso aqui. Um alicatezinho de corte fica mais fácil arrancar, porque ele tem uma pontinha aqui, ó. Levantou as cordas aqui, puxou ele e já está tranquilo. Vamos ver se a gente... Invertendo aqui vai dar o efeito. Se não der, a gente troca, tá? Vamos ver. Vamos ver aqui a altura que vai ficar. Se ficar muito baixo... Ah, ficou. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma outra peça e vamos colocar aqui, tá ok? Vamos lá, vamos pegar. Bom, então, gente, olha, nós vamos substituir a peça aqui, tá vendo, olha? Nós vamos substituir essa pecinha aqui. Visto que a qualidade dessa peça aqui não ficou legal, aí a gente vai dar um grauzinho a mais no lado de cá, mantendo esse lado aqui na altura que a gente colocou. Que aí a gente vai ter um esqueminha diferente aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vamos ver aqui a altura. Vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos medir aqui a altura, né? A gente liga a trimel e com a trimel a gente resolve o problema. Tá? A trimel aqui já ajuda a gente, ó. E o ângulo que eu vou colocar aqui vai ser exatamente o ângulo da escala. Tá? Eu vou pegar o ângulo da escala aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Vamos lá. O ângulo daquela peça ali estava um ângulo muito, muito, muito pesado. Olha, ele estava muito, muito curva, muita curva. É o que eu não quero. Então eu vou manter isso aqui assim. Ó. Essa altura vai ficar ali. Essa altura aqui da parte mais fina eu vou subir pra cá. Eu vou pegar aqui, ó. Que aí ele vai dar a altura que eu preciso. E como esse lado aqui... Deixa eu ver o lado aqui. Não. Não. Vamos botar esse aqui pra cá. Pera aí. Esse aqui a gente mantém. Né? E o de cá a gente traz pra cá aumentando um pouco pra gente não ter esse problema. Então a gente vai fazer isto aqui, ó. Traz este aqui pra cá. Só que dessa vez eu não vou usar a Drimmel pra fazer isso, não. Eu vou fazer diretamente aqui na lixa. Pra que a gente tenha um efeito melhor aqui, ó. Arredondando. Na lixinha, você vai dando o ângulo que você precisa. Se bem que a Drimmel também ela pode me dar aqui uma facilidade. Depois eu acerto na lixa que é mais fácil. Então a Drimmel vem aqui, ó. Tá vendo? Olha, aqui eu já dou uma arredondadazinha. Aí eu venho numa lixinha fina. Trabalho manual. Trabalho manual. Isso aqui é pra você se virar em casa, tá? É pra você saber. Eu tenho várias ferramentas em casa pra eu estar fazendo isso. Mas o legal é você conseguir fazer as coisas sem muito recurso. Porque aí tá graça. Eu quando comecei a fabricar instrumento, eu raspava o instrumento, a madeira, com caco de vidro. Pra você ter ideia, isso há 30 anos atrás, né? Não vou falar a minha idade aqui porque, pô, aí também é escolagem demais. Mas, exatamente isso que acontece. Deixa eu ver se isso vai entrar aqui. Só um minuto. Vamos soltar um pouquinho mais aqui. Vamos ver como é que ela tá se comportando aqui. Soltando mais as cordas. Muito alto. A gente precisa soltar pra encaixar. Aqui já encaixou melhor. Tá vendo? Vamos ver como é que ficou ela aqui. E aí depois a gente vê se a gente continua com ela nessa altura. Agora eu quero ver o lado de lá. O mais importante pra mim. É esse lado aqui, ó. Tá, o lado de cá ficou com a altura perfeita. Altura ótima, perfeita o lado de cá. Mas o lado de cá, o lado de cá ainda tá um pouco alto. Então, nós vamos tirar. Vamos tirar de novo. E vamos dar uma caída no lado de cá um pouquinho. Porque o lado de cá ainda tá um pouco alto. Esse lado aqui. Esse lado aqui ainda tá um pouco alto. E é aqui que a gente vai tirar. Bota as peças pra cá. Vamos botar isso aqui. Aqui que daqui a pouco nós vamos... Né? Isso mesmo. Vamos lá. Grimo! Olha a ferramenta aqui. Espetacular que é essa ferramenta. Tão vendo? Tão vendo? Olha que legal, gente. Vamos ver a altura aqui agora como ficou. Com certeza, baixou um pouco mais. Ok. Isso aí. É isso aí. Agora sim. Agora sim. E aí? Beleza. Beleza. Aqui a gente já tem uma altura mais ou menos legal. Lembra que a gente tava querendo. A altura aqui já tá boa. É a parte mais complicadinha de se regular, né? E tem a parte da Ford Rose também, que é uma... Uma partezinha meio chatinha também. Tá vendo como resolvemos rápido uma situação? O que aconteceu? O rachilho aqui deu problema. A gente pegou, substituiu. Botou um pouquinho mais alto. E aqui tá resolvido, ó. Tá resolvido, tá vendo? Tá vendo a altura lá como é que ficou? Tá retinho o braço. Esse lado de cá está regulado. Agora nós vamos partir para o lado de cá. Tá bom? Que é a point-wide, a Ford Rose. E é mais complicado, um pouquinho de regular. Mas a ponte Ford Rose, o que pega nela, é que para regular a ponte Ford Rose, é necessário um pouco de paciência, em primeiro lugar. E que você saiba o seguinte. Como você tá lidando com uma ponte flutuante, porque ela fica nos dois parafusos pivôs. Os parafusos, eles ficam aqui, olha. No meio, tá vendo? Olha, onde tem uma... Tem uma convexidade aqui, olha. É convexo aqui para dentro. Aí aqui, a parte da point-wide Rose, ela encaixa aqui. Então ela flutua aqui. É a mola puxando ela para baixo e as cordas puxando ela para cima. Então o que acontece é o seguinte. É necessário que você afine ela e ela equilibre. A ponte fique reta. Para ficar reta, você vai ter que equilibrar entre afinação e mola. É aí que tá o segredo. Então, e a ponte Ford Rose, essa daqui, por exemplo, ela não tem bolinha. Você tem que arrancar a bolinha fora para você ir colocando. Aí você abre aqui, olha, e coloca. Tá vendo? Aqui você abriu, colocou, travou. Pronto, aqui travou. Você não precisa apertar achando que vai soltar. Você apertar muito, porque aí quebra. Quebra a peça, espana o parafuso. Você aperta o suficiente que dê para você ver que realmente a ponte deu. Afinou, segurou as cordas. Se você apertar muito, dá problema. Travei aqui. Pronto, tá travado. Duas cordas travadas. Aqui nós vamos para a quarta corda e terceira corda. Cortamos aqui as bolinhas. Quarta corda. Quarta corda. Tira o parafuso. Coloca e trava. Travada. Travou. Travou. Não precisa apertar mais do que isso, certo? Aqui a gente solta um pouco. Coloca essa corda. E trava. Uma ponte flor de rosa, quando ela já está regulada, você não deve tirar todas as cordas para depois colocar de volta, tá? Uma ponte flor de rosa, quando ela já está regulada, o que você faz é tirar e colocar corda por corda. Então você tirou, por exemplo, você tirou a sexta corda, você coloca a sexta corda. E aí você tirou, você colocou a sexta corda, você afina ela junto com as outras, tá? Porque você afinando, você vai manter a regulagem. Se você tirar todas as cordas e você colocar todas as cordas, a primeira coisa que vai acontecer é que o tensor vai trabalhar. O tensor, ele vai fazer assim. Quando ele fizer assim, você vai ter que regular de novo. Então a ponte flor de rosa é assim. Você tirou uma corda, colocou, afinou. Aí você vai, coloca outra corda, tira outra corda, coloca outra corda, afina. Aí, daí depois você vai fazer uma afinação rápida, você vai fazer uma afinação rápida, tá? Porque é o mínimo que vai ficar, porque ela não fica perfeitamente afinada. Você depois dá uma ajustadazinha final, provavelmente. E outra coisa que é necessário você fazer. Se você está usando uma marca de corda, é importante que você mantenha essa marca de corda e o calibre dela para manter a regulagem. Se você estiver usando uma marca e calibre e mudar de marca, de marca sendo o mesmo calibre já dá uma diferença. Pode parecer que não, mas dá. Com certeza dá. Aqui tem que ser na mão mesmo. Aqui é na marra, ó. Aqui é na marra. Se você mantiver a regulagem certinho, né? Se você comprar a mesma corda, você consegue manter a regulagem. Mas se você botar, por exemplo, eu uso o Dadario 010. Eu vou usar a Irnibol 010. Pode haver alteração. Agora, se você usa a mesma marca, o mesmo calibre, aí não muda muito, não. A única dificuldade aqui dessa guitarra são colocar as cordas. De colocar as cordas. Vamos para a segunda corda. Segunda não, né? Para a quinta. Segunda corda a ser colocada. Porém, a quinta corda. Aqui, ó. Como é muita pressão aqui. Na canseira, gente. Está vendo como a regulagem demora? Às vezes, as pessoas pensam que regular instrumento é fácil, é rápido. Vamos lá. Que não dá erro. Dá erro. Dá erro, sim. Dá problema. Isso acontece com qualquer profissional. Bom, vamos lá. Sempre, as cordas mais grossas, a gente não pode esquecer de que a gente tem que cortar dois dedos. Não precisa manter a quantidade toda de cordas. Pô, mas a pontiflóide rosto tem trava. Também precisa fazer isso? Sim. Precisa fazer. A corda, ela volta. E não é só a questão da corda voltar ou não. É a questão de estética também. Já viu quando a pessoa acorda de manhã e não pendeia o cabelo? Então, a guitarra também fica assim. Entendeu? A cabelada saindo aqui no redstock, né? Essa aqui está dando um pouco mais de trabalho porque a gente tem que colocar corda por corda à mão. Não tem jeito, né? Então, não tem como a gente fugir muito do esquema, não. Então, tá? Olha, aqui. A corda sempre uma embaixo da outra. Nunca esquecer isso. É um fator fundamental para que você tenha uma afinação estabilizada. Se você não fizer isso, provavelmente você vai ter problemas com a afinação do seu instrumento. Corda trepando uma em cima da outra, sabe? Na tarraxa, vai dar problema. A segunda corda é a primeira e me deu uma lija. Agora, vamos para a última corda. Essa última corda está tão pequena aqui que eu não vou nem cortar, não. Só vou enrolar ela aqui, ó. Um embaixo da outra, como a regra pede. E vamos colocar a corda. A gente bota aqui a trava. Quarta, terceira. Segunda, primeira. E aí Amém. 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 Tá vendo, olha, aqui a gente já vê que as cordas elas estão ficando altas. A gente já vai ter que dar uma regulada aqui, ó, né, pegar a chavinha certa, baixar um pouco. Tá muito alto. Vamos baixando aqui até a gente ver isso aqui assim, ó. Aqui. Baixar um pouco aqui também. Bom, a ponte subiu. Então como ela subiu, nós vamos ter que abrir aqui atrás e nós vamos ter que, nós vamos ter que puxar um pouco as molas pra ela dar o que a gente precisa aqui, tá, de regulagem. Então nós vamos ter que chegar. Pronto. Acho que o que a gente precisava aqui a gente conseguiu, né. Então vamos lá. Aqui a gente vai puxar um pouquinho, a gente vai esticar um pouquinho as cordas, tá. Vamos lá. Se ficar muito a gente vai tirando. Regulagem de Floyd Rose é isso aí, tá. Ó. Vamos subir mais, que pelo visto aqui não vai ainda não. Então vamos subir mais um pouquinho. Vamos subir. Começando a descer. Prendendo mais aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Esse braço, ele tá com uma pequena torção. Então antes da gente terminar, pra não ter que levantar muita corda, nós vamos tirar o trance rod dele aqui, fazer igual a gente fez com o outro. E vamos dar um ajuste no tensor. Pra gente não ter problema, certo? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Pro braço ficar retinho e a gente conseguir fazer uma boa regulagem. Ele já tá chamando a rentabilidade. Ainda bem, né. Agora eu acho que foi. Vamos ver. Ó, como o braço desceu, provavelmente eu vou ter que levantar um pouco a ponte. Mais um pouquinho só. Tá. Vamos lá. Vamos ver. Aqui foi. Aqui foi. Aqui também. Agora, provavelmente eu vou ter que levantar um pouco a ponte, né. aqui a altura tá boa. Aqui eu puxo só um pouquinho. Aí. Ótimo. Trance rod. Trance rod. Volta. A capinha. Opa. A gente coloca a capinha aqui de volta. Opa. A gente coloca a capinha aqui de volta. Parafusinho de volta. Desolvido. Ponte. Tá na retabilidade. Opa. Opa. Capinha de volta. Capinha de volta. Vou botar a capinha de volta. Opa. Opa. Agora. É a última parte da regulagem da ponte, tá. O braço aqui a gente conseguiu retabilizar ele melhor. Né. Agora a gente vai precisar fazer o seguinte aqui. Agora aqui a gente vai precisar dar uma reguladinha aqui nas oitavos. Que é o que a gente vai ver aqui agora. Tá. Então vamos lá. Tá passando um pouco aqui. Vamos pegar uma chavinha que depois a gente vai fazer a regulagem. Aqui está. Normalmente essa. Exatamente. A gente vai soltar aqui ó. Tá muito longe. Quando a gente faz uma regulagem de oitava e a gente vê que está afinado. Colocou. E quando você coloca o dedo na décima segunda casa. Para conferir se está igual a corda solta. E você vê que está mais alta. Porque o carrinho está muito para cá. Tá. Está para trás. Então você tem que jogar ele para lá. Então o que é que você vai fazer. Você solta um pouco a corda. Né. Bota uma chavezinha de pressão aqui assim ó. Para você empurrar o carrinho. Você solta o carrinho. Empurra o carrinho para trás. E trava de novo a corda. Daí você volta aqui ó. Ainda está um pouquinho. Isso quer dizer que nós vamos ter que subir. É. Voltar ele para trás. Só mais um pouquinho. Ó. Aí. Acho que agora foi. Ó. Foi. Tá vendo? A Si está muito. Nós vamos ter que subir a Si. E geralmente quando a gente empurra o carrinho para trás. A primeira e a segunda. Ficam mais ou menos dentro do mesmo. Da mesma distância. Ainda está um pouco. Aí o segundo a gente chega um pouquinho mais para trás. Olha o efeito. Olha o efeito. Foi. O sol tá. O sol tá. Por incrível que pareça. O sol tá. Por incrível que pareça. O sol tá. Eu vou chegar lá. Vamos chegar lá bem para trás. Opa. O que a corda é. A Ré. A Lá. Vou chegar mais ainda Vamos ver Aí Agora sim, né? Acho que agora vai Exatamente Foi Essa aqui está totalmente fora Vamos ter que chegar lá mais para trás Bem para trás também Como nós fizemos com essa corda Com a corda ré Vamos chegar lá bem para trás aqui Opa Essa aqui ainda vai mais um pouquinho A lá ainda vai mais um pouquinho Está quase Está quase Aí Aí Foi A Mi nós vamos ter que chegar um pouquinho mais Para trás Até porque a Mi Ela sempre fica mais para trás mesmo Chegou A corda afinada com o Floyd Rose Ela volta muito Então você tem que estar sempre regulando Regulando, regulando Até chegar onde você quer Foi É isso aí, gente Olha A gente deu uma regulada Hoje A gente fez um serviço completo Nessa guitarra aqui Primeiramente A gente deu uma Uma Revitalizada no braço Depois nós fizemos a instalação aqui De um jack separado Para que o captador do violão Fique separado Do captador da guitarra E agora nós lemos uma regulada na guitarra Vocês viram como demora A regular uma guitarra de dois braços Então quando você que tem uma guitarra de dois braços Quando você mandar para um luthier Não reclame Por favor É um trabalho Cansativo Tá bom? Então aqui nós Ficamos Mais uma vez Terminamos mais uma aula Para você Mais uma regulagem Tá? Está prontinha aqui Olha Pronta para o batente Olha que guitarra linda Olha Pronta Para o batente Gente Espero que Essa aula aqui Tenha Ajudado em muitas coisas Na questão de regulagem Na questão de regulagem Do violão Na questão de regulagem Da ponta de corda de rosa Mais uma vez Na questão da Adaptação aqui Para dividir A parte do violão Da parte elétrica Da guitarra A elétrica de um Do outro Tá? E revitalização da escala E nós vamos ficar por aqui Espero que seja Bem útil para você Essa aula E até a próxima Um grande abraço Para vocês Até mais